Mais estátuas bugadas de dinossauros só pra vocês, cuidado pra não encontrar uma delas por aí Olha a estátua, oi Esse anossauro tá com o focinho no lugar errado Que loucura Silêncio, o T-X de gesso bugado vai cantar Esse T-Gossauro tem que parecer bem feito, não, não, deixa pra lá Aqui temos um Dimetrodon Javali O quê? E se a gente cruzasse um porco com o T-X, teríamos o quê? SÓTAMOS Um ceratossauro predando um estegossauro, que tá gostando disso? Ai, que delícia Aqui temos um tricer... Nossa, que chifre é esse? E esse terceiro ator está triste por ser tão feio e incorreto Um chat com cabeção Tira-sonauro Mas sabe, é melhor tomar cuidado na hora de zoar os dinossauros bugados, porque eles podem ser ferozes, sabia? Olha isso Vai morrer Pra não ser comido por um bugadossauro, se inscreva aqui no canal do Menos Vecos Zoado